Eu vou lá, vestida de Paulinha, pega o menino, traga pra aqui, a gente se manda, ninguém sabe, ninguém viu. Tu vai entrar com essa roupa? A Paula com essa roupa? Tira a camiseta aí, vai. Passa pra cá. É, caramba! Toma. Aqui, ó. Bota o casaco fechado que ninguém vai ver que tu tá sem a camisa. Tô bem? Tô de Paulinha, certo? Peraí, bota esse boné aqui. O infeto não pode te reconhecer, bota o óculos. Deixa, vai lá. Vou nessa. Mas, Clemente! Por que você não me leva? Já disse que não dá, eu tô trabalhando, rapaz. Então deixa eu ir de ônibus sozinho, eu me viro. Calma, Zé Luiz. O menino ainda vai ficar pagão por uns tempos. Ó, dona Paula? Paula? Pô, pensei que você já tinha ido. É? Eu pensei que você ia direto pra igreja. Eu vim buscar o Zé Luiz. Ué? Mas não era a dona Hermínia e a dona Lúcia que tinham ficado de levar ele? Não, não. Elas foram resolver um problema urgente na papelaria. Negócio de cartões aqui do albergue. E elas já estão de volta daqui a pouco. Então, eu já liguei pra Lúcia, já combinei tudo. Tá tudo resolvido. A não ser que o Zé Luiz não queira comigo. Pô, vamos logo. Claro que eu quero. Agora a gente tá atrasado. Tchau. Tchau, Clemente. Eu vou sair com eles. Eu vou barrer lá fora, tá, seu Clemente? Alô? Casa de Copa? O táxi tá esperando logo ali, Vilma. Ah, tá, tá bom. Até aí, hein? Tchau, até. Moço, pra igreja, tá? Aquele endereço que eu te dei. Ei! Viu? Mas chama o Zé Luiz que a gente tá atrasado já pro batizado. Gente, mas ele acabou de sair com Dona Paula nesse instante. Ah, mas a gente não combinou isso. Mas ela disse que ligou pro celular da senhora. Pro meu celular? É. É impossível, eu tô sem bateria. Só se... Não é a Paula, gente. É a Thaís. Meu Deus, ela arrastou o Zé Luiz.